Fala galera, beleza? Fabinho Santos aqui e hoje nós vamos fazer um vídeo especial falando sobre o Camper Player ou o Campinho ou o Camper Boy o que você achar melhor para poder falar sobre essa máquina de timbre sim, exatamente, máquina de timbre até hoje eu não escondo de ninguém que para mim dos emuladores, simuladores, profilers, não profilers, o que for há 13 anos no mercado, para mim ainda o Camper é o campeão do que diz a questão a essas simulações e tal ah, mas tem a Quad Cortex que tem uma tecnologia a Quad é muito intuitiva você consegue fazer aquela tela touch dela e tal, beleza? é muito funcional, bem prática e tal mas, questão de timbre, de amplificadores eu acho que o Camper ainda para mim é absoluto nessa parte tem também aí os pedais da, eu acho que eu colocaria na categoria assim o Camper, né? o pai de todos ali o Odin, né? colocaria ali o, acho que o AD os pedais da UAD e acho que depois a Tonex certo? acho que depois a Tonex eu acho que ali a Quad Cortex não estou falando de de opções e de equipamento do equipamento estou falando só na questão de simulação de amplificadores certo? mas isso é uma opinião minha entendeu? para outras pessoas não então e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CamperPlayer o CamperBoy são assim, temos ainda poucas informações né? sobre ele, por exemplo por exemplo eu tenho uma função dele aqui que está escrito Cone né? que eu acredito que seja para quem tem a caixa e queira usar que ele deve cortar a simulação de de Impulse Response, né? e mandar direto para o alto-falante né? de preferência o falante da da própria Camper né? é... acredito eu então temos poucas coisas sobre isso um... aí eu não ia fazer vídeo mas teve um vídeo que eu postei é... no YouTube e teve um com formato no Instagram na verdade a mesma música música nova do Slash é... e... tava até tocando com uma um iPhone custom e aí teve um um seguidor lá que ele perguntou falando perguntou alguma coisa sobre... é... a... sobre o Camper e tal que ele falou que achou pouca coisa é porque ainda é um equipamento novo por mais que seja similar ao que já está no mercado mas ele tem algumas limitações eu vou começar pelos pontos é... é... pontos positivos então vamos colocar assim ele interage direto com o Rig Manager né? que... é da... é da própria Camper né? o Rig Manager e eles se interagem e... você pode usar os seus profiles que você já já tem né? é... em casa que você comprou aqueles profiles top de grandes empresas grandes marcas e tal e você pode utilizar sim dentro dele aquela gama de efeitos que as vezes você coloca você tem opções aqui é... outras opções de... nos foodsuites do... do Camper Control né? que você não vai ter dentro do... ah... do Camper Boy né? mas... mas... outra coisa é... outro fato outro ponto é... é... eu domingo passado eu usei só o Camper assim pra trocar lá na... na igreja e ele resolve precisa de sete pedaços? cara... eu sou muito básico um delayzinho um reverb estilo em RV5 pra mim é... um chorus e tal e distorção pra mim resolve entendeu? então... só o Camper com aquele Ampere Control né? um Ampere Switch pra mim já resolvia acionando um... um drive acionando delay pra mim já tá de bom tamanho e resolveu mas eu tava né? aquele negócio cabo dos sete setups que eu tinha desmanchado aqui então tinha cabos fonte outros pedais aqui e eu falei pô... eu vou montar né? você tem uma opções assim a gente é acostumado com o pedalboard é... complicado você sempre quer ir pra... e... aí... é... é... voltando no... 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 no camp daqui a pouco eu vou mostrar aí como tá o... o signal flow dele né? pra galera poder entender vou mostrar algumas opções dentro do... o aplicativo e dentro do... rig manager do programa do pc também gente se eu soubesse como que dá trabalho gravar um vídeo desse aqui eu tô desde... oito e meia da manhã preparando tudo pra começar falei assim cara eu vou almoçar depois eu volto pra fazer esse vídeo cabinho daernibal adoro esses cabinhos cara não é assim o outro que eu tinha da vox deu pau não quis nem tentar recuperar joguei fora aí joguei aqui um ao ar né? e aí do ao ar ele tá entrando no... no afinador no polytune porém aqui também você tem um... um afinador só que eu tava usando esse afinador o que que acontece o que aconteceu foi que eu passei do tom e acabando ficou até com é... ficou afinado um... meio tom acima eu falei que isso esse tipo de afinador aqui é perigoso tá? e aí como eu tava com esse polytune mini key black né? aí eu falei eu vou colocar ele e aí o ajustezinho fino alguma coisa assim eu vou fazendo por aqui mas enfim então ele vem saindo aqui da guitarra ele vai entrando no... a... uau né? uau óptico esse aqui tem dois é muito bom não abre um monte de texto é difícil até de encontrar afinador do afinador né? ele tá vindo no meu pedal aqui o bad monkey que eu deixo ele aqui com o primeiro stage pode ver que o ganho não tá... não tá muito alto né? é... então do bad monkey eu tô indo no... na minha distorção um high gainzão que pra mim é um dos melhores e... que é o Bogni Burnley certo? saindo do Bogni Burnley mais uma vez precisa de pedal só com o Camper? não precisa porém eu tinha eles aqui tô colocando saindo do Bogni Burnley eu tô entrando no Camper e outra coisa esses cabinhos da... é... 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 todas as conexões estão feitas com ele é... muito bom muito bom esse cabo só aqui que eu não consegui um mas é porque eu tive que usar a da George Ellis por causa da... do tamanho aqui da parada mas enfim vamos lá então... é... 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 Então, ele está pegando o sinal, pega o reverb direto. Beleza? O R, ele já entra aqui no input do meu DD2, que é um pedal japonês, década de 90. Estava com pena de deixar ele parado. Não estou usando fazendo estéreo nele, tá? Ele tem uma opção aqui, você entra, input, output, só que aí para se você sair estéreo, o output é cá do outro lado. E aí eu resolvi não colocar, porque eu estou usando um lado, aqui eu uso um tempo de delay, uma figura de delay, e aqui eu estou usando a outra do delay. Beleza? E aí, então vem isso. Aí o L vai direto para o RV5 e o R vem direto para o DD2 e aí vai no outro canal, aqui no canal, no input A, mono do... Do RV5. Essa é a cadeia de sinal. E aí, do lado de cá, eu tenho o Ampere Switch, que é onde eu vou mostrar as funcionalidades que eles fazem, né? Ou acionar e desacionar os efeitos que tem dentro dele. Preciso dessa fonte imensa? Não preciso. Porém, era a que eu tinha. Os outros bordes estão com as menorzinhas. Mas, cara, mexendo que está quieto ou no que... Então, esse aqui estava disponível. E olha que eu usei quase tudo já aqui. Caramba, agora que eu estou vendo. Acho que tem umas duas, três só assim. Então, eu resolvi deixar aqui e coube tudo assim. Dentro do borde, deu tudo certinho. Então, para mim ficou perfeito. Do jeito que está. Certo? Então, esse é o signal flow dele. Sinal desse pedal board. Esse é o signal flow. Certo? Beba um água, gente. Hidrate-se. Esse é o signal flow do pedal. Certo? Agora, eu vou mostrar dentro do iPad. O iPad, como eu uso o Mac aqui no estúdio, Então, a conexão com ele, para poder transmitir a tela para o computador, é bem mais rápido e mais fácil. Eu vou jogar ele aqui para o outro ponto. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, primeiro, eu vou tirar esse daqui. Vou voltar ele para cá. Deixa eu jogar aqui a tela do iPad. Deixa eu aumentar. Gente, eu estou fazendo tudo isso aqui pela plataforma do Aten Mini. Aten Mini Pro ISO, que é lá da Black Magic. Meu amigo Pedro Cassini, há alguns anos atrás, me mostrou essa criança aqui. E aí, então, não teve jeito. Mas eu comprei isso antes da pandemia. Era um preço. Hoje é outra coisa. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui dentro do... Isso aqui agora eu posso até trazer para cá. Eu vou mostrar ele. Deixa eu trocar aqui essa câmera. Vou mostrar aí alguma coisa. Vamos lá. Então, aqui eu estou dentro do rig dele aqui. Eu tenho aqui o sinal do meu input. No pedal físico, se eu segurar ali no botão onde está o gain, eu segurar e pressionar, eu dou acesso ao... Do acesso aí ao noise gate. Deixa eu ver se tem uma parada aqui. Suíte, câmera... Suíte, speed, câmera... Aqui. Câmera 3, câmera 2. Aí, ficou melhor. Aí, eu apertar ali o gain e pressionar, eu vou ter direto acesso ao noise gate. Beleza? Então, aí. Aí, dentro dele esse... Ainda bem que no aplicativo não dá para ver a cagada que eu fiz aqui. Certo? Então, aqui... Aí, vamos agora em sexto. Não, vamos voltar aqui no rig, né? Inputs e tal. Aqui no rig, então, eu posso adicionar o compressor. Faço todos os trâmites para poder fazer as equalizações neles. Assim como dentro do rig manager, eu consigo fazer isso. Você consegue fazer também pelo telefone. Um toque você ativa, desabilita. Deixa eu tirar esse enchiado aqui. Questão aqui do output. Main output. Monitor outputs. Então, está tudo aqui. Onde você tem? Master... Ah, está aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Então, reverbs. Aqui, eu tenho as opções. Certo? Vou clicar aqui. Vamos lá. Então, agora aqui, vamos direto no que importa. Aqui no sítio. Estou usando aqui um AC20. Morgan. Gosto muito desse amp. Certo? Então, aqui eu escolho, né? Slot 1, 2 e 3. Aí, no campo superior esquerdo. E eu escolho como que os switches querem que... Eu quero que eles se comportem. Beleza? Está tudo aqui, ó. Slot 1. Eu quero que o slot 1, ele faça aqui, por exemplo, o FX1 ou o FX2, né? Que está aqui, né? O FX1 é onde está o compressor. O FX2 e tal. Aí, você pode escolher por delay, só reverb. Então, eu te dou todas essas opções aí que você pode estar fazendo. Então, você tem a opção de tap tempo, certo? No slot 2, nós temos as mesmas configurações. Slot 3. Agora, você tem a opção de afinador. Ele aqui também, de mutar. Na hora que você estiver acionando com ele, quando estiver com o switch acionado. Aqui, eu quero as opções máximas de bancos, que eu quero que o switch de banco ele vai fazendo, né? Isso. Aí, o banco load slot, né? Aí, aqui, o banco down, banco up. Não, na verdade, aqui, o banco up, banco down é o botão de banco. Eu escolhi ele, que ele vai sempre subindo do 1 até o 10. Esse aqui, é onde você vai lá no switch de expressão, né? E você vai colocar lá o pedal tipo 1, o pedal tipo 2. Mono switch, se você estiver usando aquele switch com um botãozinho só. E o dual switch, que é o que eu estou usando, que é o dual ampere switch, né? E o profile switch, que não é o que eu tenho aqui. Então, aqui, eu tenho que mudar ele pra cá. Delay on off. E aqui, eu quero o B on off. Que é o drive. Isso aí. Então, o B tá aqui como delay, né? Aqui, eu tô indo pelo switch. E aqui, o drive, certo? Então, aqui, eu vou escolher o que os switches querem que faça. A, B on off. Tá vendo? Afinador, tap tempo. Tudo isso dá pra configurar dentro do dual switch. Não precisa ser o original. O da camper, nada disso. Entendeu? Então, eu tô usando o da Ampero. Foi baratinho. Tô botando ele aqui dentro. E aí, você foi, mexeu, escolheu o seu gabinete e tudo mais e tal. Aí, você quer salvar, você vem aqui em store rig, né? Nessa laranjinha em cima aí. E você vai salvar o efeito. Gente, não tem segredo. Cara, o camper é muito prático, muito prático. Meu Deus, é muito fácil de mexer. Muito fácil de mexer. Sem contar a conexão Wi-Fi e... E pelo Bluetooth. Cara, não tem atraso, não tem nada. Um ponto positivo, né? Além dos belíssimos amplificadores que ele tem, é que ele não tem aquele delay na hora de fazer a troca de um switch pro outro. E pra mim isso é fantástico. E uma parada... Ponto negativo. Na onde tá o botãozinho do switch do banco, eu achava que deveria ter algum indicador pra saber em qual banco você tá. Você só consegue acompanhar ali os... Os presets, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5 dentro de cada banco. Então, são 10 bancos, cada banco com 5 presets que dá pra você fazer. Dos presets, você consegue acompanhar. Agora, o banco, se eu não tiver usando uma tela de auxílio, Eu não consigo saber aonde tá, né? Isso é ruim. Ou só pelo celular ou pelo tablet, alguma coisa assim. Aí, aqui do lado aqui, ó. Onde tá o preset, né? O nome do preset, o C20 ali. O AC20, né? Se você clicar ali, lá que você tem. De 1 a 5 e aqui de 6 a 10. Então, eu tô no banco 7 agora. Entendeu? Então, eu tenho todos esses aqui. Banco 1, 2, 3, 4, 5, tudo aqui. Isso aqui, pra você estiver tocando, né? Pra você se guiar, isso aqui é legal. Você já jogar aqui aonde que você quer. Agora, eu tô notando uma coisa aqui. Que tem cores. Deixa eu ver o negócio. Interessante, hein? Então, ó. E aí, aqui. Ah, você não sabe onde tá? Então, é... Por conta do que você não tem o LED, você tem por cores. Ó. Azulzinho. Amarelo. Vermelho. Verde. E aí, novamente. Aí, você sabe qual banco que você tá. Eu tô no 7, né? É assim que você consegue identificar. É ruim ainda. Ainda acho que é ruim. Mas, acostuma-se. Bom, então, dentro do... 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 Aplicativo. É isso aqui. Não tem mistério. Volta no rig. Não tem mistério. Agora, eu vou aqui no rig manager. Deixa eu puxar isso aqui. Pra cá. Deixa eu minimizar ele aqui. E o legal que eu achei foi esse rig manager aqui, cara. Esse rig manager eu achei muito maneiro. Vamos lá. É... Vamos... Let's change the camera again. Ok. Ah, cheio. Aqui. Entrei. É... Nossa, mas eu precisava de uma tela maior aqui. Mas, enfim. Tô usando a tela pequenininha. É... Vamos lá. Cadê, cadê? Aqui. Tem algum mouse de dificuldade. Vamos lá. Então, aqui eu tô dentro do meu... Ah... Do meu rig manager. Certo? E eu não preciso estar com o outro camper ligado. Nada disso. É... E aí, ele logo identifica aqui o meu... É... Profiler. Né? É... No caso, o camper profiler. Camper boy. Camperzinho. O que for. Certo? E aí, aqui eu tô dentro do camper. Do camper boy. Acho que eu já troquei tudo que veio de original dele. Porque, sinceramente, não gostei de nada. Não gostei de nada que veio nele. E aí, como eu tenho essa biblioteca aqui, dos meus profilers, tá vendo? Isso aqui tudo é amps, são amps. Ah, uma outra coisa também. Esse camper boy, ele não lê performance, certo? Então, se você tem aquela performance maneiraça lá de worship lá do studio, esqueça. Você não vai usar. Ou você monta com os switches que você tem disponíveis aqui dentro... Disponíveis dentro dele ou não, tá? Que você tem aqui. Depois do... Do... Do cab. Você vai ter aqui o delay e o reverb. Antes do amp. Você tem aqui mais um compressor, um drive, um chorus. O que mais você quiser colocar aqui. Dois slots antes, dois slots depois. Se vire com o que tem. É isso. Mas tudo de questão de equalização de amps e de profiles e tudo mais. E aqui. Ah, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Aqui você vai escolher os seus impulsos responses. Aqui. Você escolheu os amps. Certo? Aí, vamos lá. Então, eu... No início, o que eu tentei? Clicar em algum desse daqui. Por exemplo. Esse aqui. Eu segurava, arrastava para dentro do profiler. Do camperzinho. Ele não vai. Tá? Não vai. E dentro do Rig Manage, você escolhe um amp. Certo? Clica nele. Clica no amp desejado que você quer. Beleza. Agora, você já está dentro dos profiles que você usa no camper normal. Então, você vai vir e vai fazer toda a sua edição. Nos amps e tudo. Delay. O que você quer. Na hora de você salvar, aí você vai vir aqui nessa opçãozinha aqui do meio, que é o... Nossa, está muito pequeno. Você vai clicar aqui e aí ele vai te dar a opção de onde você quer salvar. Você quer salvar no banco set? Banco taranana. Qual posição? Ah, então, banco set. Aí, eu quero salvar aqui no slot. No... 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 Na cena tal. Aí, você vai lá e vai salvar. Mole. E é assim que você vai conseguindo usar os... Os seus amps que você tem aí e tal. No seu Rig Manager dentro do Profiler. E aí, quando você salvar, já vai estar no banco. Quando você voltar, vai estar no banco que você escolheu. Já que... Próxima cor que eu vou fazer, vai ser tirar a seção acústica daqui. Beleza? Então, explicaçãozinha. Fácil, rápido. Aqui dentro, dá para você fazer também aqui, ó. Você vem aqui, por exemplo. Clica com o direito. E aí, você vem essas opções aqui de você poder... FX1 e FX2, que são para você usar no suíte externo, né? E assim com todos eles. Aqui você vem em Rig também. Você tem as opções aqui embaixo. Para você salvar e utilizar os suítes como você quer trocar. Então, aqui dentro dá para fazer também. Porém, eu recomendo fazer pelo aplicativo do seu iPad ou do seu smartphone, do seu tablet, ou o que for, tá? Então, essa aí é uma explicação basicona. Eu tenho ainda uma opção. Bom, já podemos sair daqui dessa tela. Essa aqui é a mais nova da família, né? Que é essa... Uma tele custom aí da MV Guitars. Linda. Essa guitarra, cara. Cor, bela, fantástica. Cor, bela, fantástico. Cor, bela, fantástico. Cor, bela, fantástico. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assim, encerramos o vídeo de hoje. Ficou longo, mas, porém, eu espero que ajude algumas pessoas. Tem muita coisa ainda que eu preciso descobrir sobre, mas o básico que eu já descobri, que dá para poder fazer, está aí. Então, espero que seja de proveito de algum de vocês, meus amigos. Valeu, grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.